Para os municípios, como municípios piauienses, prefeitos, qual será o maior impacto dessa reforma da forma como o texto está sendo desenhado nesse momento? Olha, a reforma mais esperada do Brasil é a reforma tributária, que a gente espera fazer justiça, justiça social e econômica. Então, tivemos no Senado, fomos chamados pela CNM, participamos da discussão no Senado sobre a reforma tributária. São pontos, tem pontos que a gente defende mudanças. A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, defende uma emenda lá com relação à cota parte, com relação aos índices do IBS, que trata sobre bens e consumo. E a gente defende que retorne o texto original, aquilo que o relator Aguinaldo, lá na Câmara Federal, votou e que foi aprovado pelas associações regionais de todo o Brasil, e que houve essa mudança numa emenda aglutinativa de última hora, retirando a cota parte hoje, que trata, que hoje como se fosse o ICMS dos municípios, que era regido por regime próprio do governo do Estado. Então, a reforma que está hoje, ela é prejudicial aos municípios menores de todo o Brasil, principalmente do Nordeste, porque ela prioriza 80% da população, ela retira também o valor adicionado, que é o valor de produção, os municípios produtores não terão mais o VAR, o VAF, que é o valor adicionado, e isso vai prejudicar os municípios produtores. Então, se você tirar o VAF e você concentrar na população, então os grandes centros vão ser privilegiados, tanto na população como no consumo. Porque é de fato, se eu estou priorizando 80% desse recurso para as cidades mais populosas, então o consumo também vai para onde está a população maior. Então, a gente vai tirar dos pequenos para dar para os grandes. A gente espera que esse entendimento, que essa emenda possa ser aprovada, que é da senadora Elisiane Gama, que está com essa emenda, trazendo de 80% para 60%, seria mais justo, voltando à cota parte. Porque a cota parte trata justamente dos 25% que hoje é feito o ICMS Ecológico, o ICMS Educação, também o ICMS Saúde e também a variação econômica dos municípios estaduais, que estão dentro do contexto do Estado, que vai também ter a variação econômica, como também a população permitindo a realidade local e estadual de cada Estado. Então, essa é importante a gente manter para que a gente continue fazendo justiça com os municípios menores. Da forma que está hoje, ela é muito prejudicial.